Provérbios 4 Excelência da sabedoria Ouçam meus filhos A instrução de um pai Estejam atentos E obterão discernimento Precisa de atenção para obter discernimento O ensino que eu ofereço a vocês é bom Por isso não abandonem As minhas instruções Quem está falando? Sabedoria Quando eu era menino, ainda pequeno Em companhia de meu pai Um filho muito especial para minha mãe Ele me ensinava E me dizia Apegue-se as minhas palavras de todo o coração Obedeça os meus mandamentos Princípios E você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça Das minhas palavras Nem delas se afaste Não abandone a sabedoria E ela o protegerá Ame-a E ela cuidará de você O conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui Para adquirir entendimento Use tudo o que você possui Para adquirir entendimento Entendimento Entende-se também como compreensão E é uma compreensão do mundo do alto Sabedoria vertical que ele fala Não horizontal Que é essa Os livros O ensinamento didático do mundo Não Então como que se adquire conhecimento Entrando em contato Buscando Sendo inquieto Perguntando de uma forma humilde Como um eterno aprendiz Versículo 8 Eu caminhei pelas veredas retas Assim Quando você Por elas seguir Não encontrará obstáculos Quando correr Não tropeçará Apegue-se às instruções Não a abandone Guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Então Está muito claro aqui Palavras de Salomão Palavras de sabedoria A nossa existência Nossa vida também Depende da sabedoria Somos dependentes dela Não siga pelas veredas dos ímpios Nem ande no caminho dos maus Evite-o Não passe por ele Faça-se E não se detenha Porque eles não conseguem dormir Enquanto não fazem o mal Perdem o sono Se não causarem a ruína de alguém Destruição Estado sombrio puro Pois eles se alimentam de maldade Enquanto que os sábios Aqueles que bebem da fonte divina Vivem e se alimentam de bondade Essa é uma pergunta boa Para você fazer Eu estou praticando 100% a bondade Com todos Lembre de João Amar-vos uns aos outros Eu estou sendo bondoso com meu vizinho Estou sendo bondoso com meu inimigo Estou sendo bondoso com todos Eu pratico a bondade Eu tenho um bem olhar Eu tenho um bem dizer Eu tenho um bem querer Se não Precisa rever Pois eles se alimentam de maldade Se embriagam da violência A vereda do justo É como a luz da alvorada Que brilha cada vez mais Até a plena claridade do dia Não se apaga Se intensifica Mas o caminho dos ímpios É como densa treva Nem sequer Sabem que Tropeçam Meu filho Escute o que eu digo a você Presta atenção a essas minhas palavras Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração Lembre como colar As instruções do pai E da mãe Pois Na sua existência Para quem As encontre Pois São São vida Para quem as encontra E saúde Para todo o seu ser Acima de tudo Guarde O seu coração Pois dele depende Toda a sua vida Acima de tudo Guarde o seu coração Guarde o seu coração Proteja ele Pois dele depende Toda a sua vida Afaste De sua boca As palavras perversas Fique longe Dos lábios E da maldade Olhe sempre Para frente Mantenha o olhar fixo No que está Diante de você E o que você está Colocando diante de você Essa é a grande pergunta Para manter o olhar fixo Mas precisa entender O que você está Colocando diante de você Veja bem Por onde anda E os seus passos Serão seguros Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Afaste Os seus benditos pés Da maldade E lembre Maldade Pequena e grande Não existe Meia maldade Maldade é maldade E Às vezes habita No coração Do ser humano Vindo da vibração Já Daquela alma É uma alma Maldosa É uma alma Que Praticou a maldade E veio ressignificar isso Mas continua Com essa vibração Vai levar um tempo Talvez precise Involuir Para evoluir Assim é Muito bem Amados Provérbios 4 Assim Lemos mais um Provérbios Muito bem Tchau 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 Tchau